O Brasil é brasileiro, meu lar de sorriso, o cantante nos meus braços O Brasil santo aqui na ponteira que faz vingar o Brasil do meu amor Traz o nosso Senhor, Brasil, pra mim, pra mim, pra mim Para, a minha postura do passado, dia vem ver câncerado O Brasil é brasileiro, pra mim, pra mim, pra mim Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim A minha história é a lua, toda a atenção do meu amor Obrigado.